Mini doutor Tel, mini doutor Tel, o seu doutor bom pra cachorro, vem aprender comigo. Olá meus seguidores, hoje vamos aprender quais são os sintomas da doença do carrapato. Podem ter vários, mas eu vou descrever aqui os mais clássicos, então aproveita e já começa a me seguir, compartilha com seus amigos. Jesus, normalmente o pet vai começar com a perda de peso, ele tá comendo e tá emagrecendo, ou ele está diminuindo o apetite e também emagrece, o pet não come mais como antes. Aí fica muito fácil a pessoa confundir, como por exemplo, com calor, ah tá muito quente, o meu cachorro não quer comer tudo, Ou, o meu cachorro tá ficando mais velho e não quer comer, tá diminuindo o apetite. Então, é muito fácil as pessoas confundirem isso. Então, primeiro, é a magreza. Segundo, a perda de apetite. O pet brinca, interage, quando ele tá estimulado, vai passear na rua, fica feliz. Mas você percebe que em outros momentos do dia, ele tá ficando mais quietinho, ele tá brincando menos, mas não como antes. Ele tá dormindo bastante, não como antes. Ele dormiu um pouco menos, e agora ele tá dormindo muito mais. Então, o pet tente a ficar um pouco mais cansado. A doença do carrapato pode vir acompanhada de vômito ou não. Tem pet que vai ter vômito com sangue, sem perda de sangue, junto com vômito. Tem pet que vai ter diarreia, tem pet que não vai ter diarreia. É uma característica também muito comum. O pet começa a urinar mais escura. A sua urina fica mais escura. Com um tom mais amarronzado. E é muito forte também. Porque a doença do carrapato, ela tende a desenvolver cistite. Então, começa a dar também, junto ali, uma inflamação, uma infecção urinária. É muito comum que nós, pets, apresentamos alterações na urina. O pet pode ter um pouco de dores nas articulações. Então, pode mancar um pouco mais. Pode ter dificuldade pra se levantar. Para se deitar por conta das dores na articulação. O pet pode ter febre. Mas também, lembrando que o pet pode estar com a doença há muito tempo. Porque a doença do carrapato, ela pode ficar subclínica no pet. Ou gerando sintomas sem que o médico veterinário perceba o mais rápido possível. A doença do carrapato, ela não é uma bactéria. E sim, várias bactérias. E também, protozoário. Que pode transmitir as doenças. Então, quando a doença pode ser várias. É claro que para a maioria delas, o tratamento é quase sempre o mesmo. Então, tem essa vantagem. Mas pode ser mais de uma bactéria. Inclusive, pode ter protozoário bactéria no sangue do seu pet. Esses são os principais sintomas. Pode ter febre ou não. Tem pet que vai ter febre há alguns dias e outros não. Magreza. Perda de apetite. A doença do carrapato, ela tende a comprometer a coagulação daquele pet infectado. Porque ela baixa de mais o número de plaqueta. Às vezes, ninguém baixa a plaqueta. Mas o pet perde sangue. E a coagulação fica comprometida. Então, o pet pode perder sangue por qualquer parte do seu corpinho. Então, é importante sim. Que ao perceber algum desses sintomas. Todos eles são apenas um número exclusivo. Levar o seu pet para o médico veterinário. Para realizar alguns exames de sangue. Identificar se ele está ou não com a doença do carrapato. E o mais importante. Tratar o mais rápido possível. Porque... Se não tratada corretamente a doença do carrapato. Pode matar o seu melhor amigo. A melhor maneira é a prevenção. Então, use sempre um anti-fulga e um anti-carrapato da melhor qualidade. Para que você não tenha problemas no futuro. E aí, aprendeu? Curte aí e compartilha. Para que mais pessoas aprendam. Lumbirejos!